Música Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas têm tradicionalmente espaço nos Açores, em Angra do Heroísmo. Na Praça Velha, uma guarda de honra das Forças Armadas, este ano a Sociedade Filarmónica Arranha Santa Isabel, da Freguesia das Doze Ribeiras, a executar os hinos nacional, regional e europeu. Há autoridades e convidados juntos, em frente aos passos do Conselho, para assinalar o 10 de junho. Mas em 2024, que Portugal é este? Temos um Portugal de que temos razões para nos orgulhar, devido à nossa história, à nossa cultura, à nossa língua, ao papel que o nosso país tem desempenhado. a nível regional, nacional, global. Temos também razões para ter consciência de que estamos numa situação melhor do que uma boa parte dos outros países. portugueses, quer dizer, e Portugal vive no seio da Europa, num regime democrático, em que são respeitadas as liberdades, o primado do direito e com uma segurança ímpar. Portanto, acho que temos razões para nos felicitar e felicitarmos todos na condição que estamos. O mundo atual é um mundo complicado e difícil. As instituições estão, de certa maneira, numa certa crise que espero que seja ultrapassada. O país não é impermeável aos conflitos e problemas da Europa. A guerra na Ucrânia é um deles. O problema da Ucrânia é um problema gravíssimo, porque as guerras são um absurdo. e tínhamos a esperança que o sistema que foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial com as Nações Unidas abrisse o caminho a uma resolução dos eventuais conflitos através do diálogo, o que não foi o caso. E, portanto, temos que defender os nossos princípios, os nossos valores e não podemos aceitar qualquer compromisso. Os nossos valores são fundamentais. As nossas escolhas, a nossa liberdade, os direitos humanos, o primado do direito, são valores fundamentais para a sociedade. E este é um problema quase existencial da União Europeia e que afeta, de sobremaneira, todos os países, nomeadamente o nosso. Internamente tem os seus próprios desafios em diversos pilares fundamentais para a sociedade portuguesa. Há também que restaurar a confiança nas instituições. A habitação, a saúde, a educação, a justiça e tem que haver, tem que ser restaurada a confiança nas instituições e as instituições têm que funcionar e tem que lhes ser dada a oportunidade de poderem fazer o seu trabalho numa situação de estabilidade. É notório o descrédito em relação à classe política, cabe aos próprios políticos o exercício de funções com total integridade. Temos o primado do direito, temos a separação de poderes, temos os poderes judiciais, tem que haver transparência, tem que haver uma dedicação ao serviço público, e o exercício dos cargos políticos é muito importante e agradecemos a todos os dirigentes políticos o sacrifício que muitas vezes constitui para eles desempenharem as suas funções, mas têm que as desempenhar com base numa integridade absoluta. E esperamos que isso seja o caso, às vezes tem-se melhorado, as circunstâncias têm vindo a melhorar através dos tempos, mas tem que a integridade é um conceito que não pode ser dividido, ou é toda ou não existe. Reflexões do representante da República para os Açores, em entrevista à Viteca Azores TV, durante o dia houve ainda uma sessão com a imposição de condecorações concedidas pelo Presidente da República a personalidades que se distinguiram pelo notável contributo que deram a atividades relacionadas com os Açores e os oceanos e pela sua paixão pelo mar. João Pedro Barreiro, especialista em Biologia Marinha, e Nuno Sá, dedicado à fotografia subaquática. Também Serge Vialel, falecido em 2020. O francês que radicado no Pico foi pioneiro nos Açores na observação de cetáceos com fins turísticos, de proteção do meio marinho e de educação do público a partir da Vila das Lages. Açores.